E quem sai ganhando é você, né? Quando o comerciante resolve ampliar a forma de pagamento. É o que tá acontecendo aqui na Jorge, Nicole, né, Nicole? Exato, nós estamos agora com oito parcelas fixas, é ótimo, não é? Então você pode fazer em oito, em seis, em quatro, à vista, como você quiser. Venha negociar. Você que tem um orçamento, há uns 15 dias atrás você fez e por algum motivo não quis fechar com a gente, venha, os gerentes estão aguardando pra negociar esse orçamento. Olha, e dá pra negociar. Dá só uma olhada neste armário, é o Color Line, que vende muito. Quanto é que você tá fazendo, Nicole? São oito parcelas de 152. Olha, oito parcelas de 152 reais, cores lindíssimas pra você colocar na sua casa. Você sabe que a Jorge, Nicole, já existe há bastante tempo, trabalha com qualidade, pra que você possa realmente decorar a sua casa. Agora a gente vai falar de cama também, né? Porque afinal de contas, no dormitório não é só o armário, né? A cama também, o colchão, pra te garantir um bom sono. Aqui você vai encontrar, com precinhos ótimos e o que é mais importante, em oito vezes. E se você que sempre quis um móvel da Jorge e Nicole, não pôde comprar, agora vai dar pra comprar, né, Nicole? Vai dar pra comprar tranquilamente, né? Legal. Então você adquire um móvel, recebe, aproveita o dia dos namorados, né? Isso, uma boa opção de presente também. Dê um presente legal, né? Pois é, mesmo que não seja casado, né? Solteiro pode presentear namorado ou namorado com uma cama de solteiro, um armário, olha, bem original. Aqui, olha, a cama de casal, quanto é que você tá fazendo? Esse é o modelo da Vinci, oito parcelas de 29. Oito de 29, e se eu quiser de solteiro, quanto é que você vai fazer? De solteiro, oito parcelas de 23. Ó, beleza, gente, oito de 23, faz uma forcinha que dá pra pagar. Oito meses passa rapidinho. Eles estão de segunda a sábado, das nove e trinta às vinte, loja de rua, horário de shopping, lojas de shopping quais? Lar Center, Casa Imóvel, Interlar, Interlagos, Interlar, Ericanduva. Bairros? Lojas de rua, Tato a Pé, São Bernardo do Campo, Teodoro, Praça da Árvore e a novinha que abriu agora pra você, Avenida Conselheiro Carrão, 1645. Telefone, Nicole? 217000, 217-7000. Jorge e Nicole. Aproveita.